Um luto, muitos quilos na balança e um relacionamento abusivo. Essa combinação poderia ser um resultado de Juliana, mas ela não se deixou abater. Encontrou equilíbrio e se tornou um exemplo de superação, como você vai ver agora na reportagem da Elaine Cortez. Você se gosta? O que você fez pra você hoje? Talvez você conheça alguém bem parecido com ela. Quem sabe você seja mais uma Juliana. Eu podia aceitar e sair daquilo, não aceitar e me jogar e deixar me levar, mas eram situações que fugiam ao meu controle. Já a questão da minha aparência e do meu peso são situações que eu podia controlar, mas eu não fazia por medo e por insegurança. Essa é uma história de todo dia, de toda hora, de qualquer lugar comum. E por que contar essa história? A minha história é uma história muito comum, mas eu não estou mais em uma posição comum. Porque pra mudar eu tive que tomar decisões. E foram decisões muito difíceis. Então o que me diferencia do comum e do não estar no lugar comum foram as escolhas que eu fiz. A personagem virou autora, mudou um final previsível, protagonista que saiu do anonimato. O primeiro passo pra se amar é se aceitar. Não interessa se você tá com um quilinho a mais, se você não se aceita do jeito que você é agora. As coisas podem mudar e só podem mudar se você fizer algo por você, se você se mexer. Todo mundo pode ter um antes e um depois. Tudo depende do momento que você decide recomeçar. O depois, o meu emocional, é tão incrível e é tão mágico, é difícil descrever em palavras a pessoa que eu me tornei. Estava num processo de depressão já há muito tempo e engordando, engordando, engordando cada vez mais. A depressão parecia o anúncio de uma notícia pior. Eu tive um câncer de colo de útero. Dois anos de tratamento sozinha. Juliana não conseguia dividir mais nada, nem mesmo o diagnóstico. Faltava tempo até pra isso. Pela manhã eu ia pra faculdade, estudava, né? Eu trabalhava numa escola de educação infantil, então eu ficava até a noite na escola. E à noite eu ia pra casa, cuidava do meu filho, os afazeres domésticos. Meu filho era muito pequeno na época, né? E ele só tem a mim, né? Eu criei meu filho sozinha. Então, eu falei, eu preciso disso. Eu preciso tirar a força de mim mesma. E não deixar que ninguém me derrube. E essa doença não vai me derrotar e não vai me derrubar. Como se já não bastasse o câncer, o pai de Cauê, que na época era criança, morreu em seguida. Me recuperei. Estava em paz, tudo tranquilo. Um belo dia. Comecei a ter uma dor de cabeça muito forte. Três dias a dor não passava. Fui no hospital. Passei mal, tive um AVC. Câncer, luto, AVC. E não foi um só. Estava indo trabalhar. Eu estava dentro do ônibus e aí eu senti alguns sintomas do primeiro. E ao invés de descer no ponto, né? Que eu deveria ter descido. Eu desci no hospital. E aí eu já dei a entrada falando, eu estou tendo um AVC. Depois que eu tive esses processos de doença, meu peso oscilou demais. Eu tive vários, várias altos e baixos nesse processo todo. Entre uma doença e outra, vários relacionamentos frustrados. Um desses relacionamentos foi bem abusivo. Então, tinha algumas piadas de mau gosto a respeito do meu peso, a respeito da minha aparência. E não só no relacionamento, no trabalho, que eu tinha também em uma outra instituição. Eu também era motivo de bullying, de piadas a respeito do meu peso e da minha aparência. Aquilo me incomodava demais e me deixava muito triste. E isso, por incrível que pareça, foi muito mais triste pra mim do que ter dois AVCs, do que ter câncer, do que ter tido essas separações. Isso, pra mim, me martirizava por dentro. Mas eu estava sempre sorrindo, mas era um sorriso falso. A correria, a rotina, distrações. Juliana não queria se encarar. A imagem que eu olhava no espelho não era uma imagem que me agradava. Então, eu não me amava, eu não gostava de mim, eu não me aceitava como eu era. E foi uma piada muito sem graça que provocou nesta mulher o choro mais intenso e a despertou pra um assunto muito sério. O apelido de um boneco inflável gigante que virou sinônimo de obesidade e outras comparações feitas pelo ex-namorado. Ele foi viajar pra fora do país e me ligou de lá, né, da Itália, falando que as mulheres italianas eram lindas e elas eram muito diferentes de mim. E aí, com mais algumas piadas, e aí nós estávamos juntos há três anos, e aí por telefone mesmo, falei, não quero mais. Como é que dá essa virada? Como é que se torna mais flexível diante das situações mais duras da vida? Eu acho que a gente está aprendendo com o tempo. E eu costumo dizer que todo mundo tem um fundo de poço em algum momento na vida. Só que você tem que ter mola. E o melhor lugar pra se estar no planeta é o fundo do poço. Porque não tem outro lugar pra você ir. Você só pode ir pra cima. Juliana ditou o tempo pro relógio. Tenho 24 horas pra pensar atitudes positivas, ou 24 horas e colocar coisas negativas no meio disso. E era hora de buscar domínio próprio. Mais importante de tudo, independente se você está com 300 quilos ou 50. É você se olhar no espelho e se gostar. Mudou os hábitos alimentares, resistiu às fissuras de um apetite radicalmente diferente. Escolheu o movimento, caminhada, corrida, exercícios, tudo sozinha. Quem supera os limites do próprio corpo, também ultrapassa as barreiras da alma. Já ouviu aquela expressão, no pain, no gain? Pois é, vale pra vida. Sem dor, nenhum ganho. A operação é semelhança. E lá se foram 40 quilos. Ela chegou a pesar mais de 100. Pega feliz quando esse short entrou, gente. Olha, não dá nem pra pegar. A Juliana que existia dentro dela era muito maior do que o espelho mostrava. Mas agora, as medidas eram outras. Ela ficou magrinha e fez mais uma descoberta. A felicidade plena não está na barriga chapada de gominhos. Eu já tive muito mais magra do que eu estou agora. Como eu já tive muito mais gordinha do que eu estou agora. E foi difícil pra mim também achar esse ponto de equilíbrio. Hoje eu me sinto bem. Eu não sou uma gérrima, como antes. Também não sou obesa. Mas hoje eu achei um ponto de equilíbrio. Onde eu olho pro espelho e falo, uau, essa mulher é incrível. E é assim que eu me vejo. E foi assim. Despretenciosamente, compartilhando as conquistas pelas redes sociais, a virada do jogo, que os desconhecidos se apresentaram. E de repente, a professora universitária se transformou na blogueira da autoestima, com quase 200 mil seguidores. Nós vemos milhões de julianas aí. Eu converso diariamente com centenas de mulheres que passam por situações muito parecidas com as minhas. Sempre pergunto, né? O que você tem de bonito? Ah, eu sempre ouço a mesma resposta, né? Ah, eu não sou bonita, eu não tenho nada bonito. Eu falei, não, eu não aceito essa resposta. Alguma coisa você tem bonito. E é o que eu fazia comigo. O sol brilhou pra Juliana. Ela está de casamento marcado e com o coração muito em paz. Não posso aceitar menos carinho do que eu dou. Eu não posso aceitar menos amor, menos respeito do que eu dou. Então, nesse processo todo, a dor me fez aprender. E sabe o recadinho que ela recebeu do espelho? A beleza está no olhar. Não é uma gordurinha a mais, né? Não é um, sei lá, uma estria que você tem que vai te deixar menos bonita. Como você se vê na dúvida? Se pergunte de novo, e de novo, e de novo. A operação pra mim é levantar e continuar. Independente de quantos tombos você leve. Então caiu e começa, e não importa quantas vezes seja necessário. E aí Às vezes,inate o coupeiro. E aí A colpiuda.